Os documentos que nos foram cedidos pela Junta e que comprovavam essa doação, pelo menos verbal, do equipamento escolar, afetiram, mas a verdade é que já numa reunião anterior o Presidente da Câmara tinha negado essa doação e, por assim dizer, desmentido aquilo que o anterior Presidente da Junta de Freguesia tinha assumido formalmente numa Assembleia de Freguesia, de Merlin, ao pedir à Assembleia de Freguesia o mandato para prosseguir a formalização da transferência da propriedade da escola para a Junta de Freguesia, dando cumprimento à doação verbal do Presidente da Câmara. A verdade é que, entretanto, como sabem, eram as eleições autárquicas de 2009 e depois dessa circunstância, para lá da própria Junta de Freguesia de Merlin ter tido, como acontece com todos os executivos da coligação, uma enorme dificuldade em ter acesso ao Presidente da Câmara, que é também um fenómeno estranho que se verifica no nosso Conselho, é de aparentemente o Presidente da Câmara não ter tempo para reunir com os Presidentes da Junta de Freguesia, nomeadamente dos executivos da coligação. Apesar de não ter conseguido reunir, houve várias solicitações da Junta de Freguesia para que essa doação fosse confirmada e houve recentemente essa cedência do equipamento à Associação de Reformados, que curiosamente é presidida pelo ex-presidente da Junta de Freguesia e, por outros membros, também ligados à facção deputada do Partido Socialista na Freguesia, nos últimos eleições autónomas. É uma situação única, diríamos, a nível local e seguramente também onde a democracia funciona a nível nacional, de haver uma doação de um equipamento da Freguesia, ainda que propriedade da autarquia, sem que haja uma consulta sequer, já nem falo de acatar o parecer da Junta de Freguesia, mas é que sem que esta seja sequer consultada quando há restritiva utilização. E isto parece-nos que é, de facto, incompreensível. E mais incompreensível é quando, de facto, as aspirações, e isto é que é também relevante neste processo, as aspirações da Junta de Freguesia e da população maioritária comunitária que defende a entrega à Junta de Freguesia, têm em vista o aproveitamento da escola para a ocupação de um leque vastíssimo de atividades de natureza lúdica, cultural e associativa também da Freguesia, que foram, de facto, dinamizar os últimos anos e que poderiam traduzir também uma mais-valia para o envolvimento de toda a população. Perante todas essas circunstâncias, aquilo que se passou hoje aqui em sede de união executivo é também algo que nos merece algum reparo, porque, independentemente de outras circunstâncias que não presenciamos, portanto, todos os quais só temos zero terceiros, aquilo que pudemos constatar foi que, de facto, sabemos que na última Assembleia de Freguesia tinha sido apelado à população para se deslocar a esta reunião de Câmara, o que nós hoje constatamos quando chegamos à reunião foi que o chefe de gabinete do Presidente de Câmara estava, de facto, a funcionar ali numa espécie de porteiro à porta do Salão Nobre, quase que impedindo o acesso por parte dos populares que defendiam a cedência da escola à Junta de Freguesia. Inclusivamente, a invocar argumentos como nós ouvimos, que se mais pessoas entrassem, ficaram em risco a segurança deste Salão Nobre, claro, como ele próprio também já testemunhou-se por certo, em inúmeras ocasiões, basta lembrar-nos, por exemplo, da atribuição de medalhas municipais no âmbito das celebrações do São João, aos funcionários da autarquia, este espaço costuma estar verdadeiramente lotado com centenas de pessoas, até esse tipo de argumentos demonstram que houve aqui alguma tentativa de condicionamento por parte do chefe de gabinete, em particular, no acesso à reunião administrativa. E isso é preciso ao Campanho Parlamentar. Ouvimos o Presidente da Câmara a dizer que há, como em todo o país, a necessidade de proceder a cortes na despesa corrente, de restringir apoios, de reduzir iniciativas e toda uma série de restrições face àquilo que são propostas e políticas que nós julgávamos que era importante implementar no nosso Conselho. Ouvimos hoje até que mesmo para o cumprimento do Orçamento e do Plano Plurientual de Investimentos da Câmara, a Câmara hoje em dia se confronta com muitas restrições e o Sr. Presidente da Câmara agora arranjou um argumento novo que é o da Lei dos Compromissos. Portanto, não é apenas por força da falta de verbas, é mesmo também por força das restrições impostas pela Lei dos Compromissos. Se nós juntarmos os protocolos celebrados com todas as juntas de freguesia ao longo das reuniões de quebra deste ano, eu diria que não se chegará sequer a um terço dos valores que estão inscritos em sede de Banho Plurientual de Investimento. Portanto, aquilo que se verifica é que a Câmara continua a enganar as juntas de freguesia, e que continua a enganar as populações a comprometer-se com projetos e com obras que depois não leva a efeito. Isto é tanto mais estranho quando, ao mesmo tempo, vamos vendo a Câmara Municipal a desperdiçar recursos noutros projetos, nomeadamente estas badaladas obras de regeneração urbana que agora a Câmara está a desenvolver, que nós reiteramos que consideramos que não cumprem com os objetivos de promover a qualificação do centro histórico que seria desejável e a reabilitação e regeneração urbana, que essa sim seria estrategicamente muito importante que a Câmara desenvolvesse, e são, na nossa ótica, um mero esbanjamento de recursos, em alguns casos, pior nas situações existentes. Para agravar tudo isto, ouvimos também as declarações do vereador Lupis, na última entrevista que deu à Rádio Universitária, em que ele assumia taxativamente que já não haverá pousada da juventude por causa da supressão da linha de financiamento respectiva por parte dos fundos comunitários. Ora, aquilo que nós abordamos contradiz essa informação. Aquilo que soubemos, junto da CCDRN, é que a candidatura que tinha sido apresentada pela Câmara Municipal do Rádio está suspensa, como todas as outras, e que agora, ainda supostamente este mês, será revogada e, portanto, voltará a seguir a sua tramitação normal. Portanto, a candidatura de Braga para financiamento da pousada da juventude continuará a ser apreciada normalmente. Pior do que isso, até soubemos também, porque fizemos essa diligência, que a própria Secretaria de Estado da Juventude remeteu para a CCDRN e para a entidade gestora destes fundos uma carta de conforto a assegurar a importância estratégica do financiamento da pousada da juventude para o Conselho de Braga. Nós, em relação ao projeto para a ação frutuoso, discordamos do projeto que faça a sua localização, mas também o dizemos taxativamente. É melhor uma má pousada da juventude que nenhuma pousada da juventude. Mas, a juntar a isso, também temos que dizer que não aceitaremos que os responsáveis municipais, e neste caso concreto o vereador do Pires, continuem a invocar a falta de apoio do CREM para a não concretização de projetos que são estratégicos para o nosso Conselho, como é, neste caso, o da pousada da juventude. Obrigado.